Quando eu vou Quando você nasceu Um milagre aconteceu Transformando os nossos corações É tão bom imaginar Seu rosto, seu olhar E compartilhar emoções Nossa vida mudou Agora estamos completos Pois Deus, seu amor revelou Um milagre Deus fez Um milagre Deus fez Quando colocou você em nossos braços Um milagre Deus fez Um milagre Deus fez Pois em seus olhos podemos ver Um milagre Ao olharmos com amor As bênçãos que o Senhor Derramou Sobre você Te pedimos Te pedimos, oh Pai Toma conta do menino Por todo o seu viver Nossa vida mudou Agora estamos completos Agora estamos completos Pois Deus, seu amor revelou O milagre Deus fez O milagre Deus fez Quando colocou você em nossos braços O milagre Deus fez O milagre Deus fez Pois em seus olhos podemos ver O milagre Te pedimos, Pai do céu E o guarde com amor E o guarde com amor E o guarde com amor Preservando nos caminhos do Senhor O milagre Deus fez O milagre Deus fez Quando colocou você em nossos braços Em nossos braços O milagre Deus fez O milagre Deus fez Pois em seus olhos podemos ver O milagre Em seus olhos podemos ver O milagre